Música A sessão plenária do dia 25 de maio ficou marcada pela votação dos vetos do Poder Executivo Um dos poucos parlamentares que conseguiu reverter a decisão do governador foi o deputado Valdir Barranco Ele é o autor do projeto de lei que veda a eliminação de candidato classificado fora das vagas disponíveis em concursos do Estado Isso limitava o número de aprovados ao número de vagas Não pode, você tem que ter já na primeira prova números que ultrapassam, todos aqueles que ultrapassarem pelo menos 50% de acertos nas questões objetivas A votação foi acompanhada por diversos candidatos classificados no último concurso da Polícia Judiciária Civil Maicon é um dos classificados que ficou fora da lista de convocados para a próxima fase do concurso Somente 1.065 candidatos foram, avançaram para as próximas fases Já tivemos dados aí de que 50% deles já reprovaram nos testes físicos E esse número só tende a cair no final Pode ser que no final sobre um número bem abaixo Hoje no Estado temos em torno de 2.500 cargos vagos Então somente esses 500 candidatos que estão aptos para as próximas fases Ainda sobraria 2.000 cargos vagos Cidades com delegacias fechadas Cidades com 3, 2 policiais Então assim, hoje nós somos 2.752 candidatos nessa condição Há um custo muito baixo para o Estado Corre-se o risco de chegar ao final do concurso e não ter ninguém aprovado Por isso a casa aprovou o PE214 O governador vetou e acertadamente os colegas aqui derrubaram o veto